Olá doutor, eu tenho lipomastia e estou querendo fazer cirurgia, porém, estou acima do peso. Estou com 30% de gordura corporal. Perda de tempo e dinheiro fazer logo a cirurgia? Eu tenho que emagrecer antes? Sim, perda de tempo. Você se imagina assim a ginecomastia, mas ainda acima do peso. Não mudou muito o seu perfil, concorda? É um alívio tirar a ginecomastia, mas você quer se estar inteiro bem. Então você só vai fazer uma cirurgia segura, vai ter um pós-operatório tranquilo, sem complicações, e um resultado excepcional se você fizer a cirurgia no peso. Fora do peso, você não tem nada disso. Para a sua saúde, para a sua estética, o ideal é você perder peso, fazer a cirurgia e viver feliz. Boa sorte!